Música Fala galerinha do Youtube, chegando com mais um tutorial para o canal, mais um jogaço, dessa vez não recomendo para PC fraco, o clássico jogo de Belro Royale, um dos gêneros mais jogados da atualidade. Estou falando de PlayonX Belro Ground, o famoso Pambi de Mobile, ou PUBG Mobile, como você achar melhor. Até então o jogo só estava disponível para Android e iOS. Já existia uma versão para PC, disponível na Steam, custando 55 reais, mas para quem conhece o jogo pelas plataformas Android ou iOS, deve saber que o jogo é gratuito. Por isso a Tecente Gaming, uma das desenvolvedoras do jogo, lançou um emulador capaz de abrir o jogo. E é exatamente esse emulador que estou trazendo hoje. Para a galera que já está reclamando por conta do emulador, podem ficar tranquilos, pois esse emulador é muito leve, foi feito exatamente para o jogo. Pelo que eu testei, o jogo é muito bom, porém tive alguns problemas com o desempenho. Por isso nem coloquei na lista de jogos para PC fraco, pois não recomendo. Deixado o aviso, vamos para o tutorial. Aqui no site da Tecente Gaming, lembrando que o link estará na descrição do vídeo. Bom, após estarmos aqui no site, iremos fazer o download do jogo. Para isso clique em Download. Logo você será direcionado para outra aba, e aguardar pelo início do download. Salve em qualquer local. E pronto, galera no meu caso, eu já tenho baixado em meu PC, por isso não irei fazer novamente. Bom, após o download, vá até o local onde você salvou o instalador, e abra ele. Após isso, aqui nessa janela, vá em Executar. E aqui no instalador, vamos em Install. E agora iremos aguardar pelo termínio. Após a instalação for concluída, vá em Start, e agora vamos aguardar. Em seguida irá abrir o emulador da Tecente Gaming. Você pode ver que foi fixado o ícone do emulador na sua barra de tarefas. E aqui no emulador, irá iniciar um download. Iremos esperar pelo termínio dele. Bom, após o termínio, irá iniciar o download do jogo. E você pode ver que já passamos por vários processos, e ainda tem mais. Por isso é um processo bem complicado. É bom acompanhar o tutorial por completo, e seguir todos os passos. Esse download vai ser um pouco mais demorado. Deve levar umas 2 a 3 horas, dependendo da sua internet. Bom, a minha é movida a lenha, então você já pode imaginar o tempo que irá levar. Vamos para lá. Bom galera, tive de desligar o meu PC, e quando liguei novamente, o download iniciou no zero. E no meu caso, só veio terminar depois de 5 horas. Por isso estou gravando no outro dia. Mas vai depender, porque como falei, minha internet é muito ruim. Depois de instalado, irá abrir uma outra tarefa do emulador, onde se iniciará os últimos processos. Como falei, é bem demorado, por isso irei estar adiantando o vídeo. Bom galera, e agora irá iniciar um processo de atualização. Depois disso o jogo irá abrir normalmente. Vamos aguardar. Bom galera, aqui dentro do jogo, irá iniciar um processo de atualização. Iremos aguardar pelo termínio. Após o termínio, irá aparecer essa mensagem, vai em OK. E agora iremos abrir o jogo. E vamos aguardar pela inicialização. Bom galera, estamos no jogo. A partir de agora irei passar a gravar com o gravador do emulador. Exatamente, na barra lateral direita, você tem a opção de gravar a tela do emulador. Bom galera, e aqui nessa página do jogo, vamos ir em Linguage, que está no lado superior direito. E vamos colocar em português Brasil. E pronto, já podemos prosseguir com o jogo. Bom e agora, vamos selecionar o meio para jogarmos. Podemos usar uma conta do Twitter ou Facebook. Lembre-se de marcar as duas opções de acordo, para concordar com os termos. Irei usar minha conta do Facebook, mas para quem deseja usar Twitter, é a mesma coisa. Você pode ver que tem a aparência de um Android, pois o T-Cent Gaming é um emulador. Agora você irá inserir os seus dados. Após isso você irá logar na conta. Agora para finalizar o nosso perfil, iremos editar o nosso personagem. O que é o T-Cent Gaming? Bom galera, eu tive que fazer algumas alterações no vídeo, por isso alguns cortes. Vocês podem ver que está bem lento, por isso nem o recomendei para PC fraco. E aqui podemos ver isso, não é possível melhorar os gráficos, exatamente pelas configurações do meu PC, e olha que nem é tão ruim, mas por exemplo não possui uma placa de vidro. Devido a isso, estou limitado a jogar com os gráficos no baixo. Bom não tem muito o que mostrar, o resto é com vocês galera, para não se perderem, acompanhem o resto da gameplay. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.